E a gente continua aqui com o nosso universo. Minha gente, agora é pra você que gosta aí de ciência, que gosta de simulador, porque tá rolando, viu? Um simulador de voos instalado em um jato executivo ajuda no aprendizado de estudantes de uma instituição de ensino superior na capital baiana. Vamos ver agora, né? Um simulador com ela, a nossa querida Larissa Baracho, mostrando tudo pra gente. Vem comigo. O projeto Asas do Brasil foi lançado nesta semana com o objetivo de conectar um simulador de voo instalado aqui no campus de Piatã, do Senai Cimatec, com experiências de aprendizagem para os cursos de graduação e pós-graduação aqui do Centro Universitário. Através das imagens do meu cinegrafista Carlinhos Silva, vocês podem acompanhar. É uma aeronave realmente, já foi utilizada em voos e agora vai fazer parte dessas simulações. Mas quem vai trazer mais informações, inclusive, é o Carlos César, coordenador de pós-graduação do Centro Universitário Senai Cimatec. Porque essa aeronave será utilizada em aulas práticas para os estudantes aqui de diversos cursos. Esse simulador será utilizado para as nossas aulas práticas, né? Os nossos alunos poderão conhecer os sensores que fazem parte desse avião, toda a tecnologia embarcada na superfície da asa, o trem de pouso. Nossos alunos, por exemplo, de engenharia mecânica, tem uma disciplina de sistemas aeronáuticos. Então, nada melhor do que um simulador real aqui no nosso Centro Universitário. E agora a gente já está dentro da aeronave. Estou com o André Drummond, que é o diretor do Projeto Asas do Brasil. A gente já está decolando, inclusive, vocês estão acompanhando aqui. É muito legal vivenciar isso aqui de perto. Imagina para os alunos que vão poder acompanhar. André, explica um pouquinho como é que vai funcionar esse simulador. Você que criou o projetor para quem está assistindo agora. Isso, esse simulador de voo, né? Ele é o primeiro simulador de voo criado dentro de um jato executivo. E o simulador foi desenvolvido a partir de tecnologia de última geração. Então, a gente teve muito cuidado. Eu, particularmente, fiquei três anos e meio desenvolvendo os componentes, qual seria o layout do cockpit da aeronave. Já pensando nos alunos, né? Porque eu acho que a gente tem que ter acesso ao que tem de ponta. Porque você vai exercer a teoria na prática. E isso melhora muito a compreensão em vários aspectos, né? Agora eu vou tentar pousar no aeroporto de Salvador. Mas eu e o seu homem saem bem. Isso, cadê? Vagazinho. Fui comigo aqui, vai para trás devagarzinho. Pode deixar ele pousar agora, ó. Isso. Não matou ninguém. Não matou ninguém, tá vendo? Que legal, ó. E não todo mundo consegue pousar assim não, viu? De primeira não, viu? Parabéns. Show de bola. Mão leve. Foco. Massa demais. Rapaz, corajosa ela, viu? Corajosa.